Eu vou aqui apresentar para vocês um pouco como que funciona a ideia do subsistema de criptografia dentro do Kern. Para quem não é o Clássico, eu sou o Bruno, eu não faço parte do pessoal do LKCAMP, como eu comecei há um tempo atrás. Eu trabalho com a parte mais de integridade, do subsistema de integridade do Kern, mas como é um lixo muito específico, aí eu trouxe um pouco da criptografia, da parte de criptografia, do subsistema, para mostrar para vocês mais ou menos como que funciona, aí depois eu posso meio que entrar na parte de integridade para ver o que se usa lá. Mas para o pessoal que não tem, às vezes, um pouco do conceito, do início, ou das ideias que envolvem o que é criptografia, eu vou mostrar uns conceitos básicos a respeito, vou mostrar o que é, por exemplo, chave simétrica, ou melhor, criptografia simétrica, simétrica, o que são blocos ou string ciphers. Mas conceitos básicos, só para vocês entenderem, na hora que chegarem a partir do código, terem a nomenclatura, a terminologia, para vocês entenderem do que está acontecendo. Porque, às vezes, a criptografia é bem, tipo, bicho de sete cabeças, o pessoal olha e fala, nossa, não, o que é criptografia? Ah, tem uma biblioteca para usar? É bem estereotipado quem mexe com a criptografia, porque dá a impressão de ser um bicho de sete cabeças. Mas, no fundo, não é. Infelizmente, é só a terminologia que busca muito a teoria, mas, no fundo, no fundo, vocês vão ver no meio do caminho que é igual quando nós, a primeira vez que eu fui mexer com criptografia, eu via muita ideia de contexto. Ah, tipo, no OpenSSL, por exemplo, ah, estancia o contexto do negócio. O que é contexto? O que é contexto? A hora que eu entrei na programação, eu fui entender que contexto nada mais é do que, realmente, os parâmetros da sua criptografia. Mas, são coisas simples. Só os nomes começam a ficar um pouco mais, a parte, assim, um pouco mais indo para a teoria. Mas, beleza. Então, basicamente, o que é criptografia? Eu já vou introduzir essa terminologia que se usa dentro do kernel, que é a parte de transformação. É o transformation. É você transformar um dado, utilizando o que é chamado de uma chave, para um dado diferente. Ali no caso, então, você tem um X, usa uma chave, e essa seta pode se considerar como se fosse uma operação, seja de encriptar algo ou decriptar algo. O pessoal usa também o termo cifrar. Vocês vão ver até aqui dentro do kernel, se usa bastante a questão de cipher. Então, você usa uma cifra no meio, junto com esse K, e que gera um dado novo. Isso seria o que seria a criptografia, a transformação de um dado. A ideia do porquê usar criptografia, de modo geral, é basicamente para garantir o que eles chamam dos três princípios básicos da criptografia, que vem a sigla CIA, que é basicamente a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade, que no inglês, no availability, de um determinado dado. Seja um dado, como vocês vão ver depois, até ali embaixo eu coloquei a parte de privacidade. A confidencialidade nada mais é do que garantir que o seu dado não vai ser visto por ninguém, ou ele está totalmente de um jeito. Se alguém tentar, do lado de fora, tentar ver o dado que está correndo no meio da rede, esse dado está ilegível, ineligível, ou seja, você não consegue ver nada que está escrito nele, você não identifica o que está passando ali dentro. Integridade. Se alguém tentar, do lado de fora, tocar nesse dado, mudar esse dado de qualquer forma que seja, você, no outro lado da conexão, consegue detectar essa mudança, ou seja, você garante a integridade do dado, passando de um ponto A para um ponto B. E a disponibilidade, que nós não vamos falar aqui, eu vou substituir essa disponibilidade por autenticidade, que não entra na sigla, se ali, mas é o que é mais utilizado, em vez da disponibilidade. A ideia da disponibilidade é que você, sempre que precisa desse dado e consegue esse dado, ele está literalmente disponível. Você não tem o que é chamado de, por exemplo, um denial of service. Se você busca o dado, você é bloqueado de capturar esse dado. Então, isso faz parte também do lado da segurança. Mas eu vou substituir esse cara por autenticidade, que é você ter certeza quem que enviou um dado do lado A da conexão. Você sendo o lado B, você tem certeza que o lado A é realmente o A. Não foi alguém no meio, o famoso ataque man in the middle, homem no meio, que interceptou esse dado, modificou algo e mandou para você. Então... Você já falou sobre o Bitcoin? Sobre o protocolo, né? Essa parte das chaves, pública, privada? Sim. O que que tem, tipo... É, tipo, tem um total relacionamento nisso. Oi? É mais ou menos a mesma ideia, né? Você conseguir identificar que aquela chave é daquele, daquela pessoa. Sim, ele é totalmente integrado. A ideia da criptomoeda, não só do Bitcoin, da criptomoeda, até do blockchain em si, a forma que ele, como eles funcionam, a ideia da criptomoeda é justamente o jeito que ela é formada, é baseada em criptografia pura. A teoria da matemática que envolve a criptografia, ela garante que um dado, por exemplo, nunca vai ser conseguir. Uma vez que você escreveu um dado X... É que depois eu vou mostrar mais para frente outros conceitos, né? Tem o conceito de hash, por exemplo. O conceito de hash é uma vez que você transforma um dado em uma... Você faz a operação de hash em cima de um dado, você nunca mais consegue voltar para o dado original. É impossível, digamos, o impossível, no sentido de que é computacionalmente inviável você retornar para o estado original. Então, dentro da criptomoeda, tem toda essa matemática de hash, envolve muito para garantir a integridade dos dados. ou chave pública-privada, você automaticamente consegue ver a autenticidade desse dado, se veio ou não veio de tal pessoa, e que só quem é o cara no final que consegue abrir, a única pessoa que tem a chave correta, consegue abrir aquele dado no final da conexão. Então, sim, é totalmente envolvido. O protocolo de comunicação da criptomoeda é 100% envolto à criptografia. Mas você também vai ver que, depois eu vou falando uns exemplos, onde se usa isso. A internet hoje é movida a isso. Tudo que você vê... Ah, certificado digital. Até certificado digital, para você abrir uma PJ aqui no Brasil, você precisa ter o certificado digital lá para você emitir nota fiscal. Cara, é criptografia. O certificado digital nada mais é do que várias operações criptográficas envolvidas em um certificado e um papel com alguns dados mostrando quem foi o emissor do certificado, quem que detém esse dedo certificado, a validade do certificado, qual é a chave. Tudo isso. E tudo isso é criptografia. No meio dos conceitos, eu vou mostrando um pouquinho. Por exemplo, como que é feita a criptografia? O que é exatamente o por trás da criptografia? A ideia da criptografia é que são problemas matemáticos que tem conhecido, acho que o mais comum entre todos. É fatoração de números primos. A ideia é que quando você pega um número muito grande, seja lá de, vamos supor, um número de 10 algarismos, você tem, não sei nem quantos que isso dá, sei lá, 1 trilhão, talvez, 9 zeros, mas é, 1 trilhão. Se você pega 1 trilhão, mas você escolhe o número primo, por exemplo, desse 1 trilhão, não sei qual é o próximo número primo, talvez 1 trilhão e 3, talvez, você pega isso e tenta fatorar para ver quais são os números relacionados que quando multiplicados dão aquele valor, você demanda muitas sequências de fatorações para achar qual é o valor que gerou, o valor mínimo que gerou aquele número. E eu estou falando de 9 algarismos, que esses 9 algarismos você consegue muito simples dentro do computador. Quando você pega o número de 128 bits, por exemplo, 128 bits dá para gerar um número que eu não faço nem, eu não sei a mínima ideia de quanto que isso dá. 2 elevado a 128 é uma coisa absurda, números matemáticos inteiros. Não tem, eu não sei quanto dá, eu não lembro quanto que dá, mas é muito. Então quando você começa a ter que resolver isso computacionalmente, acaba sendo muito inviável. A questão de se demoraria, por exemplo, todos os computadores do mundo demorariam 100 anos para você descobrir. Essa é a ideia. Depois disso vem a parte de aleatoriedade, que é a randomização, e a entropia. A aleatoriedade e a entropia, a entropia é a bagunça de um dado. É o quão inesperado ou o quão aleatório aquele dado foi gerado. Por exemplo, hoje dentro de um computador, como que é gerado o número aleatório? Você pega todos os bits que estão acontecendo dentro da sua CPU, todos os, quando eu falo bits, todos os movimentos elétricos que acontecem dentro do seu computador, você não consegue prever isso. Tem tanta coisa acontecendo dentro da sua CPU que você não tem como prever a ordem que aquilo vai acontecer. Então você transforma isso num número aleatório. E quando você transforma isso num número aleatório, ele serve como base para cálculo desses números primos que levarão até o número final da criptografia. E além disso, depois, tem uma coisa que o pessoal fala muito, ah, mas criptografia nada mais é do que esconder o dado. Esconder o dado não é criptografia. Uma das consequências da criptografia é esconder, obfuscar um dado. Mas obfuscação de código, obfuscação de dado, não é necessariamente criptografia. Ele nada mais é do que deixar a coisa difícil de ser descoberta. Mas não quer dizer que isso é matematicamente o que é dito por criptografia. Tem um... Parece que é um campeonato internacional que os caras, eles tentam fazer o código em si mais ilegível possível. Sim, isso é... É engraçado de se ver, pessoal. É, tu vê, tipo, o que o compilador aceita, assim. Não, não, é... Tem umas paradas que é, tipo, assim, é uma linha com, tipo, duas, dois mil... Opa, bilho. 20 mil caracteres tudo seguido, assim, tu fica, tipo, cara... É, não, é bizarro. Teve um... O menor compilador... O menor interpretador já feito, se eu não me engano, foi um programa escrito em Perl pra linguagem Brain Fuck. Que deu, acho que foi 52 caracteres em Perl. 52 caracteres gerou um compilador. Mas você não entende piscirocas, cara. É bizarro, assim, é muito engraçado. É muito engraçado. É... Coisa ilegível é muito fácil de produzir. Nossa, é... É, sim, sim. E é geralmente o que o pessoal faz quando você tem igual... Hoje mudou um pouco, né, os conceitos. Mas antigamente, quando você tinha o Windows 98 da vida, você queria craquear ele, né? Como é que o pessoal descobriu as keys dentro do Windows, dentro dos programas em geral? Geralmente esses programas vinham muito obfuscados. Então a galera, quando fazia a engenharia reversa, eles começavam a ver um assembly muito louco. Tipo... Porque, cara, o que esse assembly está fazendo? Era meio que tipo... É um carimbo, cara. É literalmente... Essa é a obfuscação do código para gerar aqui válida. Então a galera ficava, tipo, horas tentando descobrir aquilo, mas é só uma obfuscação. Quando o cara ligava os pontinhos, beleza, é aquilo. Mas isso não é criptografia, isso não é segurança. É só uma dificuldade a mais. Beleza, seguindo. Um exemplo de criptografia que é básico, tipo, é bem simples como ele funciona, mas é bem legal para mostrar como é que funciona a ideia da criptografia. Ele... Eu não acho que ninguém deve usar isso, mas isso é utilizado, por exemplo, nas RAIDs que tem hoje, quando você coloca vários HDs ligados em RAID, ou em HIDE, como você fala, a operação SHORE, entre bits, é utilizada para fazer reconstrução de dados. Ou para quando você... Eu não sei qual das RAIDs que faz uma... Tem um zero, que acho que duplica ou não faz nada, aí depois tem um, três, sei lá, qualquer um deles, você faz justamente... Coloca um SHORE para você diminuir a quantidade de dados backupados, você faz só um SHORE daqueles dados reais que estão para você conseguir fazer uma reconstrução depois. Daí você basicamente é isso. Olha, por exemplo, você tem um texto A, ou um texto T, uma chave A. Se você traduzir isso para ASCII, para binário, e tirar um SHORE desse binário, você tem aquele... A penúltima linha ali no caso. Para quem não conhece, a tabela ASCII é a representação de texto em número. Aí, no caso, quando você transforma esse número em binário, você fazer no SHORE, você sai com aquele número ali, tipo, três zeros, um, zero, um, zero, um. Isso, no caso, daria o... o ASCII 21. Então, o ASCII 21 significa o quê? Você não tem a mínima ideia quando você olha o 21 o que significa, porque você não tem a chave. Você não sabe qual foi a chave utilizada para chegar... Você pode saber a operação. A operação foi um SHORE. Você sabe a operação. Hoje, todos os algoritmos são, digamos, open source. São algoritmos testados pela comunidade. Então, todo mundo sabe quais são as operações matemáticas executadas, mas você não sabe qual é a chave. Então, se você tem o número 21, mas você sabe que o SHORE foi feito, você não sabe, não tem a mínima ideia como voltar para o T. Quem tem a chave, se você pegar a chave no X linha, que é no 21, você vai ver que vai ter o retorno de exatamente no 65. Perdão, no 84. É só você fazer um SHORE novamente da chave que ele vai voltar para o valor original. Isso não é uma... Tipo, isso é uma criptografia porque ele fez uma transformação de dado. Então, eu posso dizer que foi uma criptografia, só que uma criptografia hiper fraca. É uma criptografia estupidamente, digamos, manjada. Então, isso não sei de quando veio, de quando é exatamente, mas isso não foi a primeira também. O primeiro foi o cifrador de César, que era uma coisa mais simples ainda, na época de Júlio César, Rome e tudo mais, para ver como é antigo a ideia de criptografia. E aqui, por exemplo, aplicando esse mesmo conceito dessa tabela que mostrou, dessas operações de SHORE, em uma imagem, para você ver como que realmente a criptografia funciona. Pô, você pega ali a imagem do Minion na esquerda, faz um SHORE junto com aquela chave logo ali em cima e, cara, sai nada. Você não vê nada. Então, para quem está vendo, é impossível identificar o que teve antes desse chuvisco inteiro. É impossível você retornar para o valor do Minion se você não tiver a chave exata para você refazer a operação para obter o Minion de volta. Isso é legal visualizar porque, cara, isso acontece muito. A ideia, essa ideia de você utilizar imagens, tem um conceito que eles chamam de esteganografia, que é você esconder informações dentro de imagens. e isso acontece muito. Então, você pega a imagem dentro dos pixels da imagem, você tem uma determinada chave, essa chave pode ser uma segunda imagem ou um filtro de imagem que vai calcular certas coisas, certas operações matemáticas em cima de um dado e vai distribuir esse dado nessa imagem. E você escondeu, então, dentro de uma imagem esse dado. E eles chamam de esteganografia. E para transformar essa ideia para um lado mais genérico da situação, para falar não só do Shore, eu agora vou falar um pouco sobre o que é realmente os esquemas de criptografia. Esquema de criptografia é quando envolve mais de uma operação ou existe toda uma organização em volta de você, por exemplo, fazer essas trocas de chave ou como que funciona a ideia de você mandar essa chave ou o dado para um outro lugar quem cifra, quem decifra ou quem cripta e quem decripta. Isso se chama esquema quando envolve mais de uma lógica, não apenas a operação matemática. No primeiro caso que eu mostro aqui é a criptografia simétrica. A criptografia simétrica nada mais é quando você tem duas pessoas ou dois computadores ou algo do tipo possuem, previamente, eles já sabem, já possuem a chave. Então, por exemplo, eu chego ali para, não sei, para alguém, chego ali para o Nicolas, por exemplo, toque minha chave é o, sei lá, ABCD. Aí eu vou para minha casa, pego um dado, escrevo o que eu quero, criptografo com a chave ABCD, ele vai pegar, eu vou mandar por e-mail esse dado criptografado, ele pega esse dado lá na casa dele via e-mail, usa a mesma chave ABCD, utilizando o mesmo algoritmo de criptografia, ele obtém o mesmo texto. Então, isso, o que nós fizemos, a troca de chave prévia, a ideia de ter utilizado a mesma chave dos dois lados é o que caracteriza uma chave, um esquema de criptografia simétrico, ou um algoritmo de criptografia simétrico. São ambas chaves idênticas dos dois lados, para cifrar e para decifrar um dado. E ali no caso, esses termos de texto aberto e texto cifrado é o que vai ver bastante, no código do Kernel, a ideia de cipher, pense como, tudo bem, tem o cipher de cifrador, mas quando alguém usa, por exemplo, ctext ou cbuffer, isso significa que é o buffer cifrado, da informação cifrada. E o ptext, ou pbuffer, é a informação do plain text, do texto aberto. Então, eles vão usar bastante esses termos. E o cifrar, no inglês, encrypt, e o decifrar, decrypt, no caso. Daí nós pulamos para a parte assimétrica. Uma coisa que não pode se confundir é não confundir a ideia do que é simétrico versus síncrono e assimétrico versus assíncrono. A ideia são diferentes. O assimétrico, eu, perdão, vou falar do simétrico porque eu já mostrei. O criptografia é simétrica, criptografia é onde as chaves dos dois lados são iguais, para cifrar e para decifrar. O síncrono é quando uma criptografia, isso é questão de implementação. Quando você manda o algoritmo fazer uma determinada operação, por exemplo, por favor, algoritmo, encrypte ou cifre esse dado, o seu código fica parado esperando acontecer. O assíncrono é quando você manda o código acontecer, o algoritmo fazer a operação e você continua fazendo alguma outra coisa e quando aquela cara acaba, ele envia um evento para você, acabou a operação que eu fiz de encriptar o seu dado. essa é a diferença do síncrono e assíncrono versus assimétrico e simétrico. Criptografia assimétrica é quando você tem duas chaves diferentes e ambas são utilizadas para determinadas, para coisas diferentes. Por exemplo, a criptografia assimétrica foi uma grande revolução porque a assimétrica é mais antiga, a assimétrica é mais nova. A ideia da assimétrica ela nasceu e ela revolucionou porque você pode fazer além de você confidencializar o dado, você consegue fazer a autenticidade do dado. Você consegue, por exemplo, quando você faz, eu vou lá usar o Nicolas de novo, eu com a chave pública, eu pego a minha chave privada, perdão, eu vou lá, crio aqui com o meu OpenSSL na minha máquina e crio uma chave privada, eu falo que eu quero fazer uma, eu quero encriptar alguma coisa para enviar para o Nicolas para ele abrir e ler. Esse dado é destinado para o Nicolas, eu não quero que ninguém no meio do caminho vai ler. O que eu faço? Eu tenho a minha chave privada e a minha chave pública está num lugar que é chamado chaveiro público. O Nicolas tem a chave privada dele e a chave pública dele está também no chaveiro público. Se eu quero enviar algo para o Nicolas que apenas ele pode abrir, eu pego a chave pública, encripto o meu dado e apenas o detentor, só quem possui a chave privada exatamente relacionada com aquela chave pública que vai conseguir abrir. Ou seja, só o Nicolas que possui a chave privada que tem relação com a chave pública dele que vai conseguir abrir aquilo. A chave sempre são em pares. Uma pública, uma privada. Uma não tem absolutamente nada a ver com a outra a não ser o tamanho delas. Mas uma não tem nada a ver com a outra. Da pública você não gera a privada, da privada você não regera a pública. São chaves únicas que não tem em nenhum outro lugar. A ideia é que eu consigo ter certeza de que essa mensagem só o Nicolas vai abrir. E de outra forma eu também posso fazer. Se eu quero fazer, eu quero divulgar uma coisa ao público. Eu quero postar um post no Twitter ou mandar um e-mail para a nossa lista de e-mails. Mas eu quero ter certeza ou dar a certeza que para todo mundo aquele texto foi escrito por mim, eu escrevo com a minha chave, eu criptografo o meu dado com chave privada e todos que possuírem a minha chave pública vão poder abrir aquele dado. E isso eles vão ter certeza como as chaves são geradas de modo parzinho, uma gera a outra exatamente no mesmo lugar. Isso só tem relação um a um. A minha privada não tem relação com nenhuma outra pública e vice-versa é também válido. só eu que possuí a chave privada e vocês abriram com a pública certifica que eu que escrevi aquela mensagem, eu que criptografiei aquela mensagem. Então vocês têm certeza que veio de mim. Isso é o conceito de assinatura digital. É aí que começa a assinatura. Tem outras coisas, envolve hash na assinatura digital, mas isso aqui é basicamente, eu assinei que aquele dado é meu. Basicamente isso e é por isso que a criptografia assimétrica é tão conhecida por causa do conceito de assinatura. depois disso, tem alguma dúvida até aqui? Acho que não, né? Depois disso vem os tipos de criptografia. Basicamente existem dois tipos de criptografia. O criptografia, o que eles chamam de string string cypher, que eu confesso que eu não lembro a tradução que eles dão literal disso. De string cypher. Tá, tudo bem. Eu não lembro a tradução literal que eles dão no português. Mas tem o string cypher, string cypher, que ele basicamente faz o quê? Ele pega o seu dado e uma chave. Quando esse dado vem passando, igual eu mostro aqui na imagem, você tem um vetor, o vetor bit a bit é calculado, relacionado certinho com a sua chave bit a bit. Então você pega, por exemplo, o primeiro bit do seu dado faz alguma operação matemática junto com o primeiro bit da chave. Segundo bit do dado com o segundo bit da chave. Terceiro bit do dado com o terceiro bit da chave. E assim vai fazendo com alguma operação matemática, aqui no exemplo foi um shore, mas é qualquer outra operação no meio quando você faz esse um a um. Conforme os dados vão vindo, você trata ele bit a bit sequencialmente é o que eu chamo de stream cypher. Isso é basicamente como funciona um stream cypher famoso RC4 que não é mais muito utilizado, o DES achei que é bloco, não é stream. Eu não vou lembrar certinho, mas a ideia é que o stream cypher eles não são tão utilizados por causa da limitação na sua essência, no puro modo deles, por causa do jeito que ele funciona bit a bit. você tem que fazer, é muito custoso você fazer bit a bit uma operação matemática. Existem modos de operação que eles transformam stream cyphers em blocos para deixar a operação matemática um pouco mais viável para o processador, considerando que o processador hoje você consegue, por exemplo, usar um instrução de vetor que pega, sei lá, 128 bits de uma única vez e faz uma operação matemática única em cima daqueles 128 bits. então é muito mais rápido do que você pegar bit a bit e gerar uma instrução para cada bit. É por isso que eles não são tão utilizados de modo de genele no computador, mas tem as suas aplicações sim. Depois disso vem o block cyphers. Eles basicamente transformam, igual eu falei para vocês, tudo aqui, um conjunto de bits fazem uma operação matemática em cima desse conjunto de bits junto com a sua chave. geralmente eles pegam o tamanho do bloco é o tamanho da chave. Por exemplo, se a chave tem 16 bits, por exemplo, o bloco vai ter 16 bits. Não é sempre assim, depende de algoritmo, isso é uma coisa muito chata, inclusive, porque quando você for fazer a programação você tem que conhecer esses parâmetros, por exemplo, qual é o tamanho do bloco, qual é o tamanho da chave, qual é o tamanho de dado de entrada, qual é o tamanho mínimo de um bloco antes que, ou melhor, qual o tamanho mínimo da entrada. Por exemplo, se eu tenho um bloco de 8 bits, eu preciso, meu algoritmo trabalha em 8 bits, mas eu tenho um dado de 6 bits, eu vou ter dois números adicionados pelo meu algoritmo. Ou vamos falar em byte, se eu tenho um número, por exemplo, de 6 bytes, mas meu bloco trabalha em 8 bytes, eu vou ter 2 bytes de padding que eles vão adicionar ali no final. Esse padding não é apenas zeros, é outro valor, inclusive tem vários padrões que definem como gerar um padding que não seja tão óbvio que seja um padding randômico, mas também detectável pelo próprio algoritmo. para saber que aquilo é um padding na hora de decriptar. Então, basicamente são esses dois, o string cipher e o block cipher. Alguma dúvida? Ah, é. E dentro do block cipher tem vários algoritmos, por exemplo, um algoritmo muito famoso. Quando você fala em criptografia assimétrica, você considera todo sendo block cipher. Você pode esquecer string cipher em criptografia assimétrica, justamente por causa que a criptografia assimétrica por si só é muito custosa. então você precisa fazer uma operação matemática ser mais rápida, mas desse jeito você escolhe só o bloco, a criptografia de bloco. Então, se você pega, por exemplo, RSA, que é um dos mais famosos, você usa criptografia de bloco. Você pega o ECC, que também é assimétrico, você vai lá e usa também a criptografia de bloco. Quando você cai no mundo de simétrico, a criptografia simétrica, você já tem, como ela usa a mesma chave e tudo já é previamente sabido, digamos, você lê muito mais rápido. As operações são, os dados que você opera são muito menores. A chave é menor, tudo é menor, por causa de como ele funciona. Isso entraria num conceito muito mais matemático, que não convém, mas a ideia é que a criptografia simétrica é muito mais leve do que a assimétrica. Então, você tem alguns algoritmos dentro da criptografia simétrica que vão para o lado do string e não do block cipher. Aqui é um outro modo, no caso, por exemplo, o ECB é um modo que transforma uma criptografia a string cipher para um block cipher. Ou você pega um block cipher e muda a forma que ele trabalha de blocos. Você faz com que ele fique mais forte, a criptografia mais forte trabalhando com blocos. Nesse primeiro caso aqui, o ECB, ele nada mais é do que você reaplicar um bloco do seu dado de entrada, pegar uma chave, fazer uma criptografia e transformar aquilo num texto cifrado. Repetir isso sequencialmente para todos os seus dados, no final você concatena todos os seus textos cifrados, você tem o seu output completo, cifrado. É só uma concatenação de dados cifrados, de blocos. Mas, você já vê o CBC, ele reutiliza, ele faz uma realimentação. Então, existem vários modos e cada modo trabalha de um jeito. E quando você pula para dentro do kernel, ou até para no mundo da implementação, utilização da criptografia na computação, você precisa saber desses parâmetros, porque depende de certos atributos, de parâmetros. Por exemplo, o EBC não existe, não existe o conceito de, como que é? Initialization Vector. Initialization Vector, que é o IV, ele basicamente é um número aleatório, que é colocado junto com o texto, o texto aberto, o texto sem estar encriptado, para depois passar pela parte de chave, criptografia e tudo mais. Esse cara é utilizado ali para aumentar a eficiência ou a dificuldade de quebrar essa cifragem. Então, e só o CBC tem isso. Perdão, entre o CBC e o EBC, só o CBC tem isso. Então, quando você for trabalhar com a criptografia, você vai ter que saber disso, porque ele vai precisar desse parâmetro a mais. Esse parâmetro, esse IV aí, ele é para, tipo assim, se o cara começar a tentar quebrar a parada, o início já não vai fazer sentido, porque o início seria esse IV. Exatamente isso. Exatamente isso. Exatamente mesmo. Entendi. Você coloca uma informação que não tem nada a ver ali no meio, para o cara, nossa. É, e os outros, depois, a realimentação que acontece, é como se fosse um IV, do próximo passo do algoritmo. É basicamente isso. E no final, você concatena todos novamente, só que ele teve o IV a mais e a realimentação. Isso aumenta, assim, anos, luz, de dificuldade comparado ao sem esse tipo de, ao EBC, ao ICD, por exemplo. Beleza. E aqui um exemplo, por exemplo, de utilizando os dois, o EBC, sem um IV, por exemplo, sem a realimentação, você gera essa imagem, passando por uma criptografia, um modo ECB, você tem, você ainda consegue identificar, por exemplo. Você consegue olhar para uma imagem e saber o que estava acontecendo. Talvez você não consegue regerar ele de volta, mas você tem um padrão. Então, você consegue gerar certos tipos de ataques baseados em padrões. Então, por exemplo, por lá, a imagem aí parece basicamente que simplesmente mudou as cores de cada pitch. Exatamente. Em algum nível, assim. E que nada mais é do que, tipo, se você for olhar a criptografia, nada mais é, né? Ele transformou, ele fez literalmente, tipo, transformou o Tux aqui em grayscale. Se você falar em grayscale, fazer esse mapeamento de colorido para grayscale, você transformou o dado. Só que você não considera que é criptografia porque você não entrou nas bases matemáticas da coisa. mas você pode ver que realmente é basicamente como se você tivesse só trocado a cor. Então, é muito simples. É, você consegue chegar a diferença ali, né? Sim, exatamente. Enquanto o outro, usando a mesma criptografia, a mesma chave, só mudando o modo, você obtém uma coisa que você jamais, pelo menos, consegue achar algum padrão. Beleza, agora finalmente chegaríamos, entramos no care. Alguém tem alguma, eu fui muito rápido, alguma dúvida, algo assim? Eu deveria ter perguntado antes, como familiarizado vocês estão com criptografia? Em 2017, 2018, eu estudei bastante o Bitcoin. Entendi. Então, criptografia simétrica eu já tinha visto, então, assim, eu já vi alguma coisa de criptografia, agora estudar a fundo, implementar, nada. entendi. Entendi. era um que fazia, tinha, era 203, algo assim, que era com criptografia de curvas elípticas, e ele tinha Diff Hellman junto. Aí, talvez até seja o 108, foi isso que eu trabalhei também. Legal. bom, se alguém tiver alguma dúvida, de verdade, falem aí que eu tento reexplicar alguma coisa. Ah, bacana. Detalhes, vai ter alguma coisa aí que é tipo assim, como é que eu posso dizer, algo mais próximo de algo que a gente usa assim no dia a dia, ou vai ser tipo só o back-end bruto da coisa. Não, 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 eu tenho, as demonstrações são bem o que vocês utilizariam. Tem tanto lá do kernel space quanto a user space. Então, eu vou mostrar assim, como que funciona isso. Tem tipo alguma coisa que é tipo assim, ah, sei lá, eu estou fazendo uma aplicação. Certo. Aí tem uma informação ali que eu quero, eu quero, eu quero, tem alguma coisa que o kernel oferece ali? Tem. Tem, assim, o kernel, eu vou, deixa eu passar aqui esses slides que é justamente onde eu entro a parte do kernel. Vou falar sobre a implementação e o que ele oferece. Aí no final nós conversamos melhor. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Beleza. Então tá. Aqui no, agora entrando na parte do kernel. O kernel, eu vou, nesse momento eu vou olhar só o kernel, porque tem a parte user space, mas eu vou mostrar agora o kernel. A ideia é que você tem o kernel, a parte subsistema do criptografia, ele é dividido basicamente em três camadas. A camada de API da transformation, sempre que eu falo de transformation ou você vê TFM, que é o acrônimo de transformation, ele nada mais é do que o algoritmo propriamente dito. Digamos, as operações do algoritmo, que dentro do kernel você basicamente tem encriptar, decriptar e setar a chave, set key. Então, essas são as três operações básicas que qualquer algoritmo de criptografia vai ter dentro do kernel. São basicamente o que você quer. Mas tem outras coisas depois, vou mostrar também. Mas a primeira camada, quando você está consumindo criptografia, por exemplo, você vai criar um driver, um driver de... um driver de bloco, de HD, beleza? Um HD ou de USB, de pendrive, beleza? Um bloco de... para tratar file system, ou, perdão, um device de bloco, que é para a construção um HD ou um USB. Esses dois. Ele é tratado, por exemplo, pelo device mapper, que é dentro do... o DM, que eles falam dentro do kernel. Quando você vai fazer a criptografia do seu HD ou da sua partição, você, você, eu quero dizer, o seu driver de DM, de bloco, ele vai precisar consumir dessa API de criptografia dentro do kernel para ele criptografar esse bloco dado uma chave que o usuário inseriu ali no teclado, uma senha. Esse é o consumidor da API de transform da criptografia do subsistema de criptografia. Beleza? Vamos parar por aí. A segunda layer é quando você tem, por exemplo, quem utilizou o ATTEC, por exemplo, quando você está fazendo um driver, literalmente, lá no barra drivers de criptografia, você tem que definir quais são as operações ou como o seu driver vai fazer as operações de encrypt, decrypt e setkey. quando você tem uma estrutura que você basicamente tem ponteiros para a função e você tem que pelo menos setar as operações de decrypt, encrypt e setkey. Esse é o layer do meio que você define como essas operações vão funcionar. E tem a layer mais inferior de todas que é como a operação matemática da criptografia funciona, que é o algoritmo propriamente dito. Esse basicamente quem implementa dentro do kernel são galera de, às vezes, academia, sabe? Tipo, de universidades, matemáticos ou pessoas que desenvolvem, galera de, por exemplo, da NIST, que é a cooperação dentro da NSA de segurança de tecnologia. Essa galera que trabalha com a matemática que implementa essa última layer. e nós que, eu pelo menos, que trabalho mais com a parte de desenvolvimento da segunda camada, eu nem chego a olhar o que está acontecendo, eu nem vejo se é um shore, se é uma adição, uma multiplicação, eu nem vejo o que está acontecendo. Eu uso os algoritmos, eu uso para então oferecer para os consumidores, digamos, uma API de operações. E é nessa segunda camada onde você define quando ela é assíncrona ou assíncrona, como que vai funcionar, as referências e blá, blá, blá. Essa é a segunda camada. Depois disso, tipo, foi basicamente o que eu disse, nas camadas. As três operações básicas que você tem, que é a setkey, encrypt e decrypt, depois as variantes que você tem da primeira camada, que a primeira camada são as API, a API que os usuários usam, que basicamente se divide assim. Você tem o SKCypher, AKCypher e Cypher. Esses três, eles são utilizados para definir todos os stream e block cyphers que você tem, os algoritmos de stream e block dentro do CARE. Essa é a abstração dos algoritmos de criptografia de stream cypher ou block cypher dentro do CARE. SKCypher significa que são algoritmos simétricos, AKCypher, algoritmos assimétricos e cypher são algoritmos, ele é um pouco complicado, ele é um cara antigo, ele é utilizado como os algoritmos que só utilizam um único bloco. Eles não utilizam nenhum tipo de multibloco, que o que significa? Quando você fala em multibloco, lembra daqueles modos que eu falei? ECB e o CDC? Aquilo são... E quando você usa multibloco, cai tanto no SKCypher e AKCypher. Único bloco cypher. Isso não precisa saber, só quando vocês forem utilizar de fato que vocês vão ter que saber qual é qual, mas depois eu mostro como descobrir isso. SHASH e AASH caem na ideia de criptografia, que é aquilo que eu falei pra vocês lá no início, que quando você pega um dado e transforma ele em algo que você nunca consegue mais voltar para o modo original, isso é uma hash. E se você tem o SHASH, que é síncrono, uma hash que você pede para fazer a operação e espera para ela finalizar, para então continuar a sua execução de código, ou o AASH, que é uma hash, uma operação assíncrona. A operação perdão, a operação a operação assíncrona da hash, ela é basicamente aquilo que eu falei também, você manda fazer a hash, fica de boa e continua a execução, quando ela termina, o kernel avisa você que aquilo acabou, aí você retorna a tratar aquilo. Geradores aleatórios de números, entra também na parte de criptografia, o subsistema de criptografia dentro do kernel, e uma coisa que não é muito, não é muito, como fala, óbvio, que são os algoritmos de compressão, por exemplo, LZ, GZ, BZ, LZ, entre outros. E para vocês terem uma ideia de tanto de criptografia aceita dentro da sua, do kernel, você pode olhar dentro desse arquivo do barra PROC, barra CRIPTO, que você vai ver todos os algoritmos que estão habilitados, os tipos dele, o tamanho do Input Vector, ou do Initialization Vector, do tamanho dos blocos, tamanho da chave, tamanho mínimo de entrada, tamanho máximo de saída, tudo isso está especificado nesse arquivo barra PROC, barra CRIPTO. Depois eu vou mostrar para vocês. E esse aqui, a parte do desenvolvedor, que seria a minha parte, digamos, é isso que eu falei, a estrutura que você, da segunda camada, a segunda, você tem que colocar dentro do, aí a estrutura que você tem que alimentar para quando você está desenvolvendo, desenvolvendo uma, uma determinada driver, seja para o ATEC 108 ou qualquer outro tipo. É isso, precisamente, que você tem que alimentar. E esse cara vai mostrar quando você registra esse cripto, essa estrutura cripto, algo dentro do kernel, aparece que esse novo estrutura, essa nova criptografia está disponível naquele barra PROC, barra CRIPTO. Então, é basicamente isso. Tem mais campos, mas esse seria o mais base de todos. E eu, como exemplo, peguei do AES, da criptografia, do algoritmo de criptografia AES. E depois, para finalizar, antes de nós entrarmos na parte de demonstração, quando você está na User Space, o kernel oferece também uma API que você pode utilizar todas essas criptografias, sem independência nenhuma a não ser o próprio kernel, você não precisa do OpenSSL, LibraSSL, do CLOQSSL, ou, putz, de vários outros que tem no TLS, você não precisa de nada disso. Você só usa essa interface através da API do socket, como se você fosse abrir um socket, só que ao invés de você abrir um socket TCPIP, você abre um socket da família AF-AUG, que é Address Family Algorithms, que é de algoritmos. Então, você tem acesso a todas as criptografias do kernel na sua User Space. A ideia que isso existe foi justamente para diminuir o máximo possível de dependências dentro de um desenvolvimento, por exemplo, embarcado. Você tem um Raspberry Pi, se você coloca um OpenSSL, não. Raspberry Pi, hoje em dia, é um computador, mas você tem um cara um pouco mais fraco, mas ainda roda Linux. Você não consegue colocar um OpenSSL inteiro dentro do seu sistema embarcado. Você pode usar essa interface do kernel para você utilizar a criptografia. Você não necessariamente precisa de um OpenSSL. E outra coisa também que a parte de algoritmos é utilizada, que ele oferece para o usuário, é que existe uma coisa chamada certificação FIPS. A FIPS é uma certificação, por exemplo, que acontece só nos Estados Unidos, que qualquer coisa, qualquer órgão do governo que utilize algum tipo de criptografia, essa criptografia tem que ser certificada pela FIPS, que é uma certificação que a NSA faz em cima dos códigos que implementam criptografia. E a ideia é que se você não tem, não pode utilizar um OpenSSL e você quer utilizar uma outra ferramenta, uma outra biblioteca na sua user space, aquela biblioteca, se ela tiver suporte para o AF-AUG, mas ela não é certificada pela FIPS, eles podem ter o suporte e você pode forçar eles a utilizarem o AF-AUG. Então, eles passam a utilizar a criptografia do Kernel e ele é certificado FIPS. Então, você pode ter essa certificação, se você trabalha nos Estados Unidos, por exemplo, dentro de um lugar do governo, você pode utilizar sem muitos problemas porque lá é exigido, mas é só um parênteses que eu fiz do porquê que existe um pouco dessa criptografia para a user space e não só dentro do Kernel. E outra coisa, agora que o Val, você comentou, perguntou sobre o que o Kernel oferece além disso, hoje nós temos a bem recente, acredito que 2018, acho que foi quando eles aceitaram em 2018, acho que foi, o KTLS. O protocolo TLS é aquele protocolo que quando você acessa um site HTTPS, vocês usam, todo mundo usa. O TLS é, no mundo inteiro, todos os sites, não todos, óbvio, tem aqueles que ainda não usam TLS, mas quase todas as conexões TCP e IP na porta 80, digamos, converte para uma porta nova, que é o 443, que vai usar o TLS. O TLS, hoje em dia, você tem dentro do Kernel. Você consegue utilizar o TLS a nível de protocolo de rede dentro do Kernel. Então você, ou melhor, dentro dos protocolos de rede, você consegue fazer isso. Então você consegue colocar, por exemplo, hoje, por exemplo, tem o IPsec, que é um protocolo ou um esquema de, quando você, hoje tem a VPN que você conhece, o IPsec é como se fosse uma VPN, só que um jeito diferente que é feito, você tem toda a parte de criptografia para você, dentro do Kernel, que alimenta essa IPsec, você pode criar um túnel dedicado, seguro, IPsec, como se fosse uma VPN, tudo a partir do Kernel. Então, às vezes você nem sabe o que você está utilizando, mas você consegue criar isso. Ou até uma VPN de Layer 2, você está utilizando features dentro do Kernel para você conseguir fazer essa criptografia em Layer 2, por exemplo. E agora, parte de demonstração, e todas as imagens, todas as figurinhas, todas as coisas, foi tirada desse livro aí, só para deixar, é um livro muito bom, foi um professor meu aqui em Curitiba, eu recomendo o IPer, vocês lerem, tem um livro de, fazendo merchandising aqui, tem um livro de sistemas operacionais, é um livro aberto, totalmente aberto, feito com tudo aberto, em latex, em latex, em Inkscape, tudo open source, e é muito bom. Então, vale a pena, tem uma parte só de segurança. Beleza, parte de, agora eu vou falar um pouco sobre as demonstrações. Alguma dúvida? Só uma dúvida, ali, uns slides atrás, você mostrou aquela parte das operações em C mesmo, como estava sendo definido um exemplo, do IES. onde ali que está conectando com a camada de baixo que você falou? Tipo, onde que ali que ele está conectando com o algoritmo IES, de fato, embaixo? Esse carinha aqui que eu estou mostrando agora? É basicamente um struct que você está preenchendo, né? No caso, você está jogando valores para ele já, né? Isso. Só que esse struct aqui, ele é dentro do kernel. Esse cara, ele não é user space. Esse aqui é quando você está dentro do kernel e já utilizando isso. Então, quando você alimenta essa struct e você roda uma função, por exemplo, que é CryptoRegisterAlg, basicamente, você está dizendo para o kernel, pega a minha estrutura, esta aqui, e registra a minha, é igual quando você registra as operações de Open, Read, Write em um arquivo. Só que isso aqui é dentro do kernel. Nós não entramos na parte do user space, que é aonde ele vai se comunicar com o kernel. Eu já brinquei muito com o FBDev, né? Para brincar com o kernel. A mesma coisa, você pega o struct, você preenche lá com as paradas e você faz as operações com o struct. Aí, conforme você chama as funções, eles vão chamando, tipo assim, viram, entre aspas, fica abstraído, né? Todas essas coisas que você registrou, eu fiquei chamando por baixo. Então, mas aí, por exemplo, pelo que eu entendi, aqueles ponteiros de função, você vai definir o CryptoAS setkey, CryptoAS encrypt, você vai definir para o seu algoritmo. Isso, quando você estiver criando um algoritmo, que estiver criando um driver, você é que define. Certo, você é o seu driver de criptografia. Mas aí, pelo que eu tinha entendido, você explicou que isso aí seria a segunda camada. Aí tem uma camada mais embaixo que definiria, de fato, as operações do AES, por exemplo. Exatamente. E aí, tipo, onde que nessa struct aí que você faz menção a essas operações de baixo? Ou não aparece? Não aparece. Nessa struct, não. O que onde vai aparecer é dentro do CryptoAS setkey, AS encrypt e AS decrypt. Lá dentro vai ter uma outra estrutura que foi alimentada pelo criador do algoritmo. Aí sim, lá vai ter as estruturas básicas das operações. Ah, tá, beleza. Só que, tipo, eu não estou descendo a esse ponto até porque eu não mexo muito. Como é muito dependente de qual algoritmo você está utilizando, começa a ficar um pouco mais complicado eu entender. Eu mesmo confesso que eu não tenho um... Eu nunca me aventurei muito, mas aí acaba tendo, por exemplo, aqueles algoritmos que dependem de um IV, mas tem aqueles que dependem de um metadado, um metadado diferente. Tem um que depende de um Nons, que é uma outra coisa. Então, tipo, por isso que eu não cheguei a falar sobre isso nessa terceira e última camada. Bruno, então, o meu driver, ele pode ter... O meu... Eu posso ter um driver que usa vários tipos de criptografia, de APIs dessas diferentes. Sim. Por exemplo, porque eu estou chamando o Crypto AES Encrypt, mas por baixo podem ter várias implementações diferentes. Ou não? Sim, existe. Não, não. Está corretíssimo. O que acontece, por exemplo, quando você... Ali tem... Você está vendo, tem o CRA Name e o CRA Driver Name. O CRA Name, ele não é único. Você pode ter vários. Você pode ter vários AESs. Você pode ter, tipo, 18 AES. O CRA Name, que é o nome do meu Crypto Aug aí. Só que o Driver, ele tem que ser único dentro do kernel. O que isso significa? Você pode ter mais de um driver diferente, ou melhor, você pode ter vários drivers diferentes implementando o mesmo algoritmo, fazendo essa interface. Por exemplo, é um que acontece, dentro dos processadores da Intel, você tem o AES-NI. É uma extensão do Assembly, uma das instruções da Intel, que você executa o algoritmo AES direto na CPU. As instruções de Assembly são diretas para fazer essas operações. Então, você nem tem os códigos em C dessas operações. Você tem os códigos que chamam as estruturas, que chamam os Assembles, sabe, os mnemônicos do Assembly. Eu estava olhando o Instruction 7 de x86, eu vi que tinham as instruções para a criptografia de AES. Então, e tem um driver que não é o AES-generic, mas é o AES-NI, que ele implementa a mesma criptografia, só que ele utiliza instruções específicas do x86 da Intel. Ah, mas e o da AMD? Da AMD, não sei lá, não tem, ou tem, ou tem uma outra. Então, cada um pode criar. É por isso que você, por exemplo, você pode utilizar uma, só fazer uma abstração em cima de outra, sabe? Você pode criar várias abstrações de algoritmos, de CryptoAlg, que você faz uma coisa diferente do que outro driver faz, esse tipo de coisa. Um faz síncrono, o outro faz assíncrono, o outro faz, sei lá, tipo novo, e assim vai. Legal. Agora, beleza, agora a demonstração. Eu vou parar aqui rapidinho de apresentar, vou compartilhar minha tela inteira agora. vocês estão vendo a tela? Sim, estamos vendo. Eu vou mostrar aqui, deixa eu dar uns, essas coisas feias aqui, só para, isso aí é condicionado. Eu tenho aqui os dois exemplos. Eu vou mostrar do UserSpace, como você utiliza dentro do UserSpace primeiro, depois eu vou mostrar como que faz dentro do Kernespace. O Kernespace é um pouco mais, eu acho até um pouco mais fácil do que utilizar em UserSpace, porque em UserSpace você depende de utilizar a API do socket, que às vezes ele não é muito intuitivo, depende de utilizar muitas chamadas para fazer uma coisa que às vezes é simples. Mas dentro do Kern você só chama as funções direto e está feliz. Mas vamos mostrar do UserSpace para um algoritmo hash, que é bem simples. Beleza. Vocês estão aí? Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo, sim. Beleza. Seguinte, tá, eu aqui nesse exemplo eu estou fazendo, eu vou usar uma hash, o SHA256, é um algoritmo estupidamente conhecido, é o mesmo cara que você pode fazer isso aqui, por exemplo, eu vou dar um... É, isso aqui é importante, mas depois eu falo assim, eu vou usar esse hello world aqui, eu vou fazer um SHA256, sum. Isso aqui significa que ele transformou o meu hello world em um número muito louco, que ele simplesmente tirou, fez algumas operações matemáticas em cima do SHA, opa, tá muito pequeno, deixa eu entrar. Ele pegou esse SHA256, esse algoritmo, fez algumas operações matemáticas em cima do meu hello world e gerou esse número grande. Só para ter certeza de que o meu código está correto, eu vou utilizar então o hello world desse jeito para executar o meu código. O meu código, opa, basicamente funciona assim, dentro da criptografia, no caso do kernel, você começa como se você fosse ligar um socket para usar o TCP IP, para mandar um dado qualquer pela internet. E isso é feito a partir dessa estrutura, aqui. Quando você está usando um socket TCP IP, a única diferença é que você usa, tipo, tem uma pequena diferença no nome da estrutura, porque tem outros campos dentro desse socket, que é o Socket Address 1. Nesse caso, é o Socket Address Alg, mas ele tem estruturas muito similares dentro. Esses caras aqui, quando você tem que colocar, a ideia é que a família é o AF Alg, porque você quer diretamente falar com a parte de criptografia, então esse socket, quando você enviar e dentro do kernel ele identificar que a família é AF Alg, ele vai rotear para a parte de criptografia. Ele vai chamar todas as funções de socket de criptografia. E ele não vai jogar lá para dentro do barranete, por exemplo. Ele vai jogar para dentro do cripto. E basicamente, então, quando você coloca o family, faz ali a parte da roteamento dentro do kernel, o type, você diz qual é o tipo de criptografia que você quer. Esse tipo de criptografia são aqueles que eu comentei de SK Cypher, AK Cypher, SHASH, AHASH. O hash é genérico, você pode usar o hash e ele simplesmente vai pegar qualquer um que estiver disponível primeiro, que seja um X, opa, que seja o SHA256. Eita, caps lock ligado aqui. Que seja o SHA256. Para vocês entenderem o que eu estou falando mais ou menos, pode dar um les lá no barra proc barra cripto que vocês vão ver todos os algoritmos que estão disponíveis no seu kernel. Por exemplo, os nomes são basicamente como eles são identificados a partir lá do SOC address AUG. Então, você pode ver aqui que para o CCM AS, CCM é o modo dele, é o que ele está sendo, como ele está sendo trabalhado. Lembra aquela questão do, de você usar, como fala, os modos de bloco, que você transforma um string cipher em um block cipher e tem os modos, o CCM é um dos modos também. O driver que implementa ele, que é diferente do outro que ali embaixo tem, depois eu vou tentar achar dois iguais para mostrar que tem drivers diferentes implementando dois iguais. A ideia é que a prioridade, enquanto a maior prioridade, ele vai ser o primeiro a ser escolhido, é aquele caso que eu falei do hash, o primeiro hash que tiver, que satisfazer o nome SHA256, que foi encontrado, ele é escolhido. Então, no caso, essa é a prioridade que define. Quanto maior, maior a prioridade para ser escolhido. Half count é quantas pessoas no seu sistema estão utilizando essa interface desse algoritmo, com esse driver. Self test, é porque existem os testes que são rodados no boot do kernel para ver se está tudo ok. é o internal, eu confesso que é algo novo, eu não sei ainda o que significa, isso eu confesso, não sei muito bem o que significa. O type é o que nós estamos interessados no momento, se ele, o AEAD é um tipo diferente de cripto também, além de você ter o, por exemplo, a criptografia, o AEAD é um conjunto de padrões que você, que eles definiram ser o melhor. Por exemplo, dentro do AEAD, eles tem, eles definem que o melhor padrão de criptografia é o AES utilizando o modo GCM, é basicamente isso. E, além disso, você tem também Message Authentication Code, que é o MAC, outras, outras esquemas de criptografia envolvendo hash, envolvendo outras criptografias, envolvendo outros esquemas que gerou o AEAD. É um padrão. E você tem vários outros, se você for rodando aqui, você vê, até o CRC, que é um checksum, ele não é uma hash criptográfica de fato, mas ele está aqui como sendo um hash. Ele tem o CryptoD, tem várias coisinhas que eu fosse entrar ponto a ponto, é muita coisa que teria dentro envolvida, mas aí, por exemplo, aqui embaixo, o CBCAES, que é gerado pelo, que é gerenciado pelo driver, CBCAES, AES, N. Esse cara é um cara que utiliza as instruções da Intel para fazer as operações. E, além disso, o Type é um SK Cypher, porque ele é um bloco, é uma criptografia de bloco e simétrico. Então, por isso que é um SK Cypher. Aí, no caso, ele mostra para vocês terem noção, o tamanho do bloco, isso significa o quê? Cada bloco trabalha com 16 bytes. O mínimo do tamanho da chave, que geralmente o mínimo é o mesmo que o tamanho do bloco, geralmente, não sempre. Então, é 16 também, o tamanho máximo, 32, o tamanho do IV, para você inserir, 16, o chunk size, chunk é quando você faz update, você tem vários updates, você consegue, por exemplo, quando você tem um dado que vai ocupar 27 blocos, você tem um dado que é tipo 27 vezes 16 o tamanho dele, eles começam a usar o termo chunk, porque você tem vários blocos envolvidos, você tem que fazer vários updates, você faz a operação em um bloco, update, novo bloco, update, novo bloco, esses updates, esse conjunto de updates eles chamam de chunk. O walk size também está relacionado ao tamanho da, da forma que ele faz o step entre blocos, o salto entre blocos e assim vai, o GCM, e assim vai, aqui você tem tudo que você tem habilitado no seu kernel. Se eu criasse um novo driver e registrasse aquele meu CryptoAlg que eu mostrei para vocês nos slides e aparecer aqui as informações. Teriam outras pequenas coisas que eu teria que adicionar só para aumentar o tipo, colocar se ele é assinc ou não, se ele aceita ser assíncrono ou não, esse tipo de coisa. Então o que nós estamos procurando agora é basicamente o tipo, então o nosso é um SHA256 vamos lá do início, o primeiro que aparecer ah, esse aqui tá, esse é um outro cara que é o padrão de padding primeiro SHA256 do cru, eu não quero HMAC, não quero número de gerador, aqui, SHA256 o que implementa é o SHA256 genérico, ele tem o tipo shash, mas eu posso usar o hash lá dentro da struct porque se fosse um SHASH ou um AHASH ambos estariam ok, ambos funcionariam. Então eu só coloquei hash por ser genérico. Tamanho do bloco, para hash eu não tenho que saber muito disso, eu só tenho que ter a noção de quanto, isso me ajuda a saber o tamanho da minha output, o quanto que eu tenho que esperar de bytes no meu vetor de saída, que seria no caso o tamanho do digest size, que é o tamanho do output do output que é 32 bytes. Então, para mim, está ok. É isso que eu preciso saber, basicamente. Voltando lá, por exemplo, aqui está o meu hash, que vale para tanto a hash e s hash 256, e aqui estão as minhas definições. Por exemplo, o dig, é o do digest, que eu chamei de 32 bytes de tamanho, criei um charzinho aqui dele, de 32 bytes, e aqui tem tudo o que é bem comum quando vocês trabalham com o socket, que você cria um socket, de fato, que eu chamei de socket FD, e depois você dá um accept nele e o sistema retorna um outro FD para você, que vai estar relacionado diretamente ao IP e à porta. Mas só que na criptografia não é IP e porta, mas é o nome e o tipo. Beleza. Aí aqui, basicamente, eu pego o texto do input, se eu passar um texto, senão eu pego o hello world com a letra maiúscula aqui. Ah, tá, é a letra maiúscula, então tem que alterar lá depois a nossa prova real para a letra maiúscula. Aí faço aqui o tratamento e tal, você fala que é um AF-AUG, que é um socket do tipo AF-AUG, e depois você fala que você quer esse SOC-SEC-Packet. Esse SEC-Packet, ele é basicamente como o SOC-Stream, que é do TCP e IP. A única diferença dele é que você... Caramba, como que era a única diferença dele? É que quando você trabalha com ele, a camada de aplicação tem que ficar ciente da sequência deles, se eu não me engano é isso, e não é a camadas abaixo. Se eu não me engano é isso, cara, agora eu fugi um pouco. Exame, because... Ah, tá, não, tá escrito aqui no comentário que eu mesmo coloquei, você não tem fragmentação, então vai vir um monte de pacote utilizando o tamanho máximo, no máximo, não vai ter fragmentação de pacote igual tem no TCP e IP. Beleza, aí você vem, pega esse SOC-T-FD e você dá um bind falando, ó, então SOC-T-FD, você vai obedecer estas regras, e as regras são o tipo hash, o nome SHA-5-6, você vem aqui, obedece como funciona a API do bind normal, isso é como se fosse também para um TCP e IP, você tem que usar o bind, tem que usar o accept aqui embaixo, você tem que usar tudo isso como se fosse um TCP e IP normal, só muda o F-alg ali em cima e o tipo do SOC. Começa a mudar a partir do momento que você, na verdade para o hash não, muda para os outros, mas o hash é bem simplesinho, assim que você abriu o socket com a F-alg, você dá um write dentro do F-D e quando você lê esse F-D, você tem o seu, a sua hash pronta. Então, a hash é hiper simples, é como se fosse um socket que você acabou de mandar um texto para o seu amigo que está no IP tal, porta tal, basicamente isso, você manda o seu texto puro e recebe o seu texto que eu chamei aqui o Digest, que vai ser a sua hash. Bruno, essa API, que é a mesma API do socket, eu acredito que isso, eles tenham usado essa API por algum, algo histórico, alguma coisa histórica que aconteceu, mas não tenho a ideia de colocar alguma Cisco específica para isso, para simplificar o uso e tal? Não, pelo fato que assim, tinha duas opções, Cisco ou os iOctos, o IOCTL. O IOCTL, a galera é meio, putz, tem bastante resistência a você aumentar o número de IOCTLs dentro do kernel. Então, a galera de primeira já dropou, já falou, não, IOCTL não. Cisco tem um problema porque você teria que fazer uma Cisco bem genérica e você teria que ter Cisco separadas para setar chave, Cisco separada para setar IV, Cisco separada para setar certos parâmetros, sabe, Cisco para, como os parâmetros dentro dos algoritmos mudam, alguns algoritmos precisam de mais parâmetros, outros menos, você teria que ter Cisco específicas para isso. O que geralmente a galera faz é, tem uma Cisco genérica e a IOCTL para fazer as opções. só uma dúvida. Caiu aqui. Não tem como fazer uma função. Eu acho que ele caiu, cara. Eu estou aqui, estou escutando. Ah, tá. Pode falar. Fugiu o nome, uma função com vários parâmetros, aquela com três pontos. Dado. Pariádico. Para Cisco não dá? Então, até dá, só que você tem limite do que você pode passar numa Cisco. Por exemplo, Cisco tem limite de bytes que você pode ter dentro dela. É por isso que existe a interface Cisco e também a IOCTL. Ela sempre é no último. Uma, você fala, quero fazer algo que é a Cisco e a IOCTL, geralmente você fala, quero configurar esse algo que eu quero fazer. Então, justamente por causa que você tem que fazer algo muito genérico, a Cisco não pareceu viável. E o mais genérico que você tem dentro hoje do kernel é o socket. O socket, você usa ele para tudo. Desde a comunicação entre processos, você pode fazer com raw sockets, você usa socket para TCP e UTP, para milhões de outros nets e ela é um tanto extensível. O jeito que ela foi desenvolvida foi para você ter quatro Cisco's básicas, que é a Accept, ou melhor, a socket, bind, accept e a set, sock, opt, que é basicamente setar opção do socket. E tem a get também, mas elas são um parzinho, então essas quatro são as básicas do socket e você consegue fazer tudo com essas quatro. É por isso que eles acharam, já que essa interface foi feita para ser genérica, vamos utilizar a genérica. Basicamente isso. complementar um pouco, porque eu acho que tem um conceito sendo confundido um pouco. No kernel, qualquer comunicação com kernel rola uma Cisco. A implementação de sockets é através de uma Cisco e o IO CTL que a gente fala é uma Cisco também. Isso. Então, só para clarificar, quando a gente fala, eu acho que o que você quis dizer, na verdade, quando a gente fala na Cisco's, é uma Cisco's específica para... Isso, isso. Então, só para clarificar um pouco, então, assim, toda... É uma interface, né? A gente viu muito no... No Vibro por Linux e no DRM, né? Que a interface mais usada lá é a interface de arquivos. E aí existe esse outro mecanismo, né? Que é o mecanismo para trocar dados, que é o mecanismo de sockets. Então, são apenas dois tipos diferentes, mas por trás dos dois estão os Cisco's, entendeu? É só que você está usando esses Cisco's do socket, usando a mesma mecânica do socket para implementar, né? Essa funcionalidade. E a vantagem é que a mecânica do socket, geralmente, ela é, né? Eu acho que ela é assíncrona, no sentido que você manda um dado e aí, quando estiver disponível, você ler, que é diferente de um IO CTL, que é síncrono, geralmente, eles são bloqueantes, então, tem outros mecanismos, assim. Então, o socket é muito mais otimizado para transferir dados maiores. Mas, enfim, só queria clarificar que eu acho que estava, quando a gente fala aqui em Cisco, eu acho que você quis dizer, né? Exatamente, mas valeu, é bem observado, porque fica bem estranho, escutando, é, mas socket nessa escola, não, não, imagino. O que ela falou, e nossa senhora, explodiu minha cabeça aqui. Então, eu usei a IO CTL, né, mas eu não, que nem eu falei, eu já brinquei com o FB Dev, eu já usei a IO CTL, só que eu não, eu não, eu não sabia, por exemplo, a diferença disso para uma, tipo, então, agora, Carlos, dá uma olhada nos outros vídeos do LKCamp, porque tem, tem um sobre Cisco já, e tem um até que a gente mostra como implementa e tal, e a gente implementa IO CTRL, se eu não me engano. Se não implementa, tem no site também do LKCamp, um tutorialzinho de como implementar. Eu não estava no dia, na live mesmo, eu quero fazer uma pergunta aqui, porque eu entrei nesse grupo do LKCamp, porque um outro amigo meu entrou, eu nem sei o que que é esse grupo exatamente. Tipo, eu só vi, ah, os caras estão falando aqui de Linux e de Kernel, então, vou entrar. Depois dá uma olhada no site, tem o link no canal do YouTube. para quem não notou, eu entrei hoje. Obrigado. Bem-vindo. Bem-vindo, exatamente. Qualquer coisa, como isso. Só para falar do exemplo que o Magal comentou, existe uma função no GCC que se chama Cisco justamente, que você faz uma Cisco pura, sem nenhum wrapper por cima. Então, se você quisesse, todas as funções aí, accept, bind, write, read, ao invés de usar essas funções, você poderia usar a função Cisco e passar o ID exato dessas que você está usando e, enfim, é todos os parâmetros. É. Isso aí, né? É literalmente assim, só... Se você for hardcore, você pode escrever nos registradores e chamar o Cisco também. Tem um exemplinho bem bom no... Se você entrar no código do GLBC, tem um genérico lá de Cisco para a x86. Eu acho que no próprio manual de Cisco tem os registradores que precisa escrever e tal. Bruno, acho que você pode continuar. É isso aí. Beleza. Vocês estão me escutando ou está cortando? Sim, estamos escutando bem. Vocês estão me escutando? Sim. Opa. Então tá, beleza. Então, vamos testar. Vamos testar esse código aqui. Então, considerando que eu só simplesmente dei um write no meu FD aqui e um read, basicamente isso que eu fiz. Vamos testar ele. Ele já está... Bom, deixa eu dar um... Beleza. Agora eu vou rodar aquele mesmo... Antes... Vamos lá. Vou passar o Hello World, então... Vou... Letra minúscula. Ele gerou... e o line no final e o menos n tira ele. Então tem que entrar certinho só os caracteres mesmo. Tá lá. Então, esse cara, eu não sei o que ele usa de interface e esse cara, eu tenho certeza que usa a interface do kernel. mas o resultado de ambos é o mesmo, que é o esperado, né? No caso da hash, uma entrada sempre vai gerar uma saída idêntica. Jamais vai poder alterar. Qualquer coisa que alterar no meio, se eu colocar aqui em vez de um barra de espaço, colocar um T, eu não sei se... Acho que ele faz isso. Ele vai dar uma coisa diferente. Não importa, mesmo sendo um espaço em branco. Beleza. Agora, antes de mostrar... Eu não vou... O Cypher, ele é um pouco extenso na parte do user space, mas eu vou mostrar agora o kernel space. O kernel space, ele é... O kernel space, ele basicamente tem o... A modo síncrono e o assíncrono. Eu vou mostrar o síncrono porque ele é levemente mais simples, o exemplo, e por questão de tempo acho que fica um pouco mais interessante. Mas ele também não... Tipo assim, não é tão longe. Depois posso pôr lado a lado quem quiser ver e tal. Eles são bem próximos um do outro. Aqui, se vocês olharem, eu estou usando... Eu estou criando um kernel. Ou, perdão, um módulo externo da árvore. Então, eu simplesmente tenho um ponto C que depois que eu compilar ele, ele vai me gerar um ponto KO. E esse ponto KO eu vou mudar um em smod normal, como temos nas aulas passadas, para dar o load desse módulo dentro do meu kernel. E se eu olhar agora aqui... Então, por isso que tem todos esses headers aqui, Linux module, Linux kernel, essas coisas, é basicamente para transformar isso aqui. eu consigo utilizar as chamadas para transformar isso no módulo. As coisas específicas aqui são esse primeiro cara aqui, que é o CryptoSkCypher, porque eu vou usar aqui um algoritmo chamado Salsa20. Ele é usado para... Ele é um... Ele é o pai do Chachá20. Uns nomes meio estranhos. Mas o Chachá20 é um algoritmo que está sendo muito utilizado hoje em dia, principalmente no Android, no Google, que desenvolveu, porque ele é um algoritmo simétrico muito leve. Um dos mais leves que existem hoje. E o pessoal começou a utilizar muito por causa do conexão 3G, 4G, essas coisas. É o Chachá. Eu vou usar o Salsa, que é o pai dele. Então, tem esse SkCypher e esse ScatterList. Esse ScatterList, depois eu vou ter que explicar um pouquinho o que é. É uma coisa bem legal, mas também bem complexa embaixo dos panos, o que é que rola. Basicamente, o que eu preciso? Eu preciso de uma estrutura do tipo de criptografia que eu estou procurando, que no caso é um cripto SKCypher. Eu tenho o meu tipo aqui, o SKCypher. Chamei de TFM, Pursor Transformation. E eu preciso de um SKCypher Request. Tudo que acontece dentro do kernel com criptografia, quando eu sou o usuário da criptografia, eu trabalho com Request. Request, ele nada mais é do que uma estrutura onde ele guarda informações a respeito da minha transação, do que eu estou querendo fazer com aquele algoritmo. Por exemplo, o meu Request vai ter o meu buffer de entrada, meu buffer de saída, vai ter o meu IV se eu precisei inserir ou não, vai ter o tamanho do meu dado de entrada, vai ter o meu algoritmo, esse TFM aqui em cima, ele vai possuir. Ele é o que nós chamamos de contexto. Esse é o contexto, é esse Request. e ele mantém referência para caso eu for fazer um trabalho assíncrono, eu quiser chamar o meu algoritmo assíncrono, quando acabar toda a minha coisa de, quando o meu algoritmo terminar, ele vai olhar dentro do Request, dentro do meu contexto, e falar, quem me chamou? Ah, foi esse cara aqui e essa função é a callback que eu tenho que chamar para informar que terminou a minha operação de criptografia. É tudo dentro do Request, é o principal. E depois, esse ScatterList, o que é o ScatterList? Ele é conhecido bastante como, eu coloquei SG o nome dele porque ele é Scatter and Getter, Scatter and Getter List. Ele basicamente, ele funciona, pensa assim, eu tenho um buffer de, quando eu falo de criptografia, eu quero geralmente fazer uma criptografia de um dado, geralmente, por exemplo, um texto, um texto, sei lá, um site inteiro, que tem lá, por exemplo, um megabyte de dado. É muita coisa. para conseguir fazer as minhas operações matemáticas, eu preciso que os meus dados estejam um do lado do outro, sequencial. Só que dentro do Kernel, para eu falar que eu quero uma memória contígua, uma do ladinho da outra, um megabyte de memória, uma do lado da outra, é sacanagem, é pedir para o Linux enfiar o pé na sua boca. Tipo, cara, não, você não vai conseguir uma memória contígua de um megabyte. Impossível você conseguir isso. A memória é muito fragmentada, então corta esse seu dado de um megabyte por coisas menores. Como que foi feito para deixar isso eficiente? Para nós não utilizarmos a page table, aquelas coisas de fazer as páginas separadinhas, bonitinhas, em memória virtual, blá, 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 depois fazer a tradução de volta da virtual para física, e toda aquela coisinha de memória, de gerenciamento de memória que é bastante complexa, a galera fez o quê? Pegou o subsistema de DMA, que é o de acesso direto à memória, mapeou dentro da DMA, ele falou assim, eu quero espaços de memória física, nada virtual, eu quero espaços de memória físicas que estejam linkadas entre elas. E quando eu for ler esses espaços de memória, elas, quando eu chegar no final de uma, automaticamente, entre aspas, magicamente, algo vai fazer o link para o início do outro bloco de memória física que está longe, sei lá onde vai estar, só que como se não houvesse saltos entre uma e outra. Ele chama de scatter porque ele pega um dado que em teoria é contigo e espalha na memória física. Não é na virtual, é na física, por isso que ele usa DMA. Então, ele faz um sketch, ele joga tudo dentro da memória física. Quando você quer de volta, você faz um get, como se fosse um getter, é o getter, né, de conseguir a informação de volta. Eu quero um getter. Então, ele faz um getter e esse getter pega todos esses dados, linka tudo um no outro, bonitinho, como se nunca tivesse tido nenhum gap e retorna para o usuário. É isso que é o getter and getter list. Ele faz essa abstração na DMA. com o DMA, perdão. Uma coisa bem massa, mas é bem complexa a implementação disso. Depois, eu preciso dos meus buffers padrões. Aqui eu estou usando um plain text de 16 bytes. Eu vou ter tudo zero no início, que é um texto aberto, um cifrado de 16 bytes e uma chave, eu coloquei tudo zero só por exemplo, e também de 16 bytes. Se vocês forem olhar lá naquele cripto barra algo, vocês vão ver que esse algoritmo exige 16, 16 e 16 para esses três. depois eu fiz aqui meu vetor de IV, que esse algoritmo pede que tenha um IV. Aí eu faço um, eu verifico se o meu kernel tem o salsa 20 habilitado. Ele simplesmente pergunta. Aqui tem, ele vem e faz um alloc. Esse alloc, ele simplesmente fala, beleza, pega esse cara que tem, me passa essas flags aqui no momento que, no meio que, não tem flag nenhuma, esse algoritmo ele não tem flag no meio aqui, que é um flag específico do driver. E esse é um flag específico para dizer quando eu quero que é assíncrono ou síncrono. Zero significa assíncrono, um síncrono. Mas, perdão, contrário, zero é síncrono, um é assíncrono. Tem as macros que fazem isso, mas aqui eu coloquei zero direto. Então eu quero trabalhar com o salsa 20 de forma síncrona. Ele me retorna até FM. Eu seto a minha chave, que nesse caso a chave obviamente teria que ser tudo randômico. Eu fiz só tudo zero, só por causa do exemplo. Então eu venho e seto a minha chave a partir desse Crypto Set Key. Crypto SK Cypher Set Key. Então é bem tranquilo, se você conhece um pouco a ideia do que está acontecendo, o Set Key, eu preciso setar o meu Key na minha estrutura do algoritmo, a minha Key de fato e o tamanho da minha Key. É bem padrão o jeito da chamada. Esse cara para imprimir, fazer um dumping hexadecimal, aqui eu estou capturando qual é o tamanho do IV que a minha TFM precisa, a minha transformação precisa, o meu algoritmo. Eu já sei que é 16, mas eu coloquei aqui só por caso você não soubesse. Você pode capturar isso direto do kernel, da própria API. Ele fornece essas chamadas de IV Size, Block Size, Key Size. Você pode pegar essas informações direto do kernel, só coloquei aqui como exemplo, mas eu já sei que é 16. Aí eu faço uma lock dele. O IV tem que ser randômico também. Eu aproveitei e fiz um k-malloc, eu não zerei essa memória, se fosse um z-alloc seria tudo zerado, mas eu deixei uma lock para pegar o lixo daquela memória e usar como o IV. Faço um danho desse IV depois para mostrar. E aí eu faço um alloc do meu request, de fato, esse é o meu request, e coloco a minha TFM. A minha TFM é o cara que vai estar lá dentro do alloc, esse aqui é o algoritmo que eu vou usar. Eu pulo o meu request com TFM, só isso por enquanto. Aí aqui eu faço, eu simplesmente copio a palavra aloha para o meu plaintext e faço a inicialização da minha lista scatter and getter. Basicamente eu passo qual é o meu buffer que vai ser dividido na memória física e qual é a estrutura do scatter and getter responsável por aquele plaintext e qual é o tamanho do meu buffer, só para ele fazer tudo separado da forma que ele faz, tem que deixar por baixo. O cripto, a subsistema de cripto, você consegue usar a mesma lista para, como fala, para tanto como source como destino. Então você reaproveita a mesma lista para colocar o plaintext e o ciphertext. Aí aqui você fala que você quer setar o request, setcrypto, que é basicamente as informações de criptografia, que é o primeiro, é a minha lista de origem, a minha lista de destino, nesse caso são os dois o mesmo, o meu IV e o tamanho do IV. E faço um dump daquilo e finalmente rodo o encrypt para ele encriptar o dado que está dentro do meu scatter and getter da minha lista, que está dentro desse request. Então ele captura tudo a partir desse request. Aqui eu pego, como ele é uma lista um pouco diferenciada, eu preciso usar uma função diferenciada também, que é dele próprio. eu dou um copy de buffer para reconstruir o que eu tenho da minha, fazer, nesse caso, o getter, que é pegar tudo que está na memória esparsa e jogar dentro do meu ciphertext, que está na memória virtual, que ele vai estar mapeado na virtual. Então ele coloca tudo dentro desse buffer e eu faço um dump desse cara. Aí depois eu faço exatamente a mesma coisa, só que para o decrypt. eu jogo tudo para zero, faço de novo inicialização 1, porque agora é um novo buffer que eu estou querendo jogar na memória, e faço então o decrypt. E recupero de volta e jogo dentro do meu buffer plaintext. E faço o dump desses caras. Aí agora só para mostrar isso funcionando. Mudei alguma coisa. Beleza. Tá, eu espero que eu não vou quebrar meu kernel aqui. Eu acho que está funcionando, então eu vou rodar na minha máquina mesmo. Deixa eu ver uma coisa. Coragem! É, eu sei. Enquanto estava desenvolvendo isso, eu quebrei. Mas é que estou com preguiça de gerar o initran fs aqui e jogar no queimu. Porque está fora da negócio. Vai lá, sejamos felizes, mas a gente vai mudar meu makefile. Tudo ou nada, se cair da chamada a gente já sabe o que aconteceu. Já sabem, já sabem o que aconteceu. Kernel panic. Exatamente. Ih, é que engraçado o que aconteceu. Legal. Estou, nossa, adorando. Errei. Vai, não vai. Vai, não vai. Não é isso mesmo? É isso mesmo. Parece que tem duas barras ali no path no começo. É, em teoria não teria problema. É, isso funciona, cara. Ah, não, é porque não está pegando meu name ali. Pô, espera aí. Beleza. caraca. Está vendo a velocidade. Beleza, e agora como se eu cair da chamada, você já sabe. Beleza, como eu joguei tudo. Sucesso, hein. Sucesso, estou aqui, galera. Estou aqui, sobrevivi. Não, não estou te ouvindo. Beleza, aí como eu joguei tudo para o The Mask, tipo, para o KMS de lá, aqui está o nosso companheiro. Cara, por que eu não estou conseguindo ver? Control-A. Ask. Aí, agora foi. Aqui a inicialização do meu carinha, no Sync. Aqui está a chave tudo zerada. O meu IV, que eu peguei do memória tudo lixo. aqui eu acho que eu estou imprimindo o tamanho errado da IV. Deveria ser 16, mas eu devo estar imprimindo só 8. Então, só a minha impressão errada, só imprimir errado, no caso. Aí, aqui, a minha, meu texto original, meu texto encriptado e meu decriptado. E vocês lembram que eu zerei meu plaintext inteiro, né, eu falei um main set, plaintext, tudo zero. Então, o Aloha voltou, de fato, da decifragem daquele arquivo cifrado, do dado cifrado. Então, basicamente, dentro do kernel, é assim que eu utilizo essa interface que eu utilizo, né. Então, sucesso, não morri. Confio no meu código. Bom, é basicamente isso. Aí tem os outros exemplos, que aí depende de quanto vocês estão a fim de ver mesmo, porque eles são um pouco mais assustadores, assim. Ele começa a ficar um pouco mais detalhado. Mas, nesse cara aqui, dúvidas? É, não, eu só ia falar que eu achei muito massa os exemplos. Seria massa colocando o site em algum lugar. Ou seria legal mesmo, né? Aquele da... Eu acho que é... Sim, não sei, sim. Seria, ô, aceito puramente. Aceito totalmente. do user space principalmente, né. É, uma coisa chata dessa interface de socket aí que o pessoal quase não tem documentação. Você não sabe documentações faltando pedaço. Então, o pessoal geralmente infere que você sabe o que você está fazendo e vai dar tudo certo. Isso é chato. Então, é bem legal colocar isso assim. Aí tem a parte de criptografia em user space que esse cara precisaria de mais tempo. Eu acho que não é... Não convém falar aqui. Ele utiliza uma... O conceito de message header. Ele usa... Ao invés de usar IOCTE... Perdão. Ao invés de usar system call de read e write comum, como nós usamos no hash, na casa de user space, ele usa o send message e o receive message. Vamos dar pra ver aqui. Só que eles são análogos, eles são primos, mas eles são primos do read e write, mas eles são primos grandes, primos ricos. Basicamente, a ideia desses caras é que, além de você poder setar o payload do seu socket, falar que esse é meu dado que eu quero encriptar ou decriptar, esse é meu IV e tudo mais, você consegue colocar cabeçalhos de controle nessa mensagem. Então, além da sua read write comunzinha, você adiciona cabeçalhos de controle dentro do payload que você está enviando no socket. E isso é necessário porque você tem que setar, por exemplo, qual, aqui em cima, qual é a operação que eu quero executar nesse momento? Eu quero executar o encrypt e não o decript. Então, eu tenho que setar uma operação encrypt. Eu tenho que falar que aquele dado do socket que está entrando dentro do kernel, ele é pra encriptar algo e não decriptar. Tem essa distinção, por óbvio, mas o que no hash não tem. No hash você só tem eu quero fazer hash. Ah, mas eu quero voltar a hash. Não, é impossível, matematicamente não tem como, então por isso que eu não tenho a interface. E é por isso que read e write funcionam tão bem. Aproveitando só pra fazer uma pergunta, mas tem alguns algoritmos que a criptografia é igual a decriptar também, né? Tipo, seria a mesma operação e de volta? É, não, na criptografia não. A operação, tipo assim, tem, perdão, tem, mas é quando você pede, por exemplo... A simétrica, por exemplo, daria, não? Oi? A simétrica, por exemplo, daria pra você voltar, tipo, se você tivesse a... Não, aí que tá, a chave criptográfica é a mesma, mas a operação no XOR, por exemplo, no SHOR lá, você consegue fazer a mesma operação e voltar, sim. Só que aquilo é uma operação hiperfraca. É uma criptografia estupidamente fraca. Então, quando mesmo você usa chaves criptográficas, as chaves são as mesmas, as operações de encriptar e decriptar, elas não são necessariamente as mesmas. Elas, pelo menos, elas podem ser as mesmas. Contextualmente, assim, são as mesmas, mas a ordem que elas são executadas são contrárias. Então, por exemplo, se você encripta fazendo SHOR, SHOR 1, SHOR 2, quando você desencripta, é SHOR 2, SHOR 1, SHOR. Então, a ordem das operações altera. E na criptografia, isso é o principal fator. As ordens, a ordem, não é igual na matemática, as ordens dos fatores não alteram a soma ali, mas, o resultado, mas na criptografia, a ordem dos fatores altera sim. É por isso que você pode dizer que é a mesma operação, sim, mas as ordens não são as mesmas. Então, é por isso que tem duas operações de encriptar e decriptar sempre, independente do algoritmo. Mesmo que lá dentro do kernel eles se aproximem muito ou até eles reaproveitem o código 100%. 100%. A ideia é que tem que ter os dois, porque a ordem inverte. Então, conceitualmente, não é a mesma. Beleza, saquei. E, beleza. Esse cara, depois eu posso, se alguém tiver interesse, eu posso explicar bem mais detalhado, é um pouco mais complicadinho, mas, tem aí, no caso, o assíncrono, é, para só mostrar que é bem próximo do que nós estávamos discutindo, a única coisa que muda é que você precisa de uma callback, essa callback para quando acabar vai ser chamada, que é esse carinha aqui, tipo, ah, quando acabar a operação vai ser chamada, isso é cara, que nada mais é do que setar um complete nesse wait, e esse wait nada mais é do que esse cara que eu declarei aqui, que é uma lista de espera, e, aqui tudo igual, eu faço um alloc, a única coisa que muda aqui, eu acrescento esse, essa constante aqui, eu falo que agora eu quero trabalhar com salsa de modo assíncrono, aqui a chamada é a mesma daqui, aqui o iv size é a mesma coisa, eu fiz, o request alloc é a mesma coisa, aqui a mesma coisa, o que muda é esse cara aqui, esse cara agora, eu estou inicializando a minha lista de espera, falando que o contexto onde eu estou chamando esta, esse processo do kernel que está chamando esse wait, ele vai ficar na lista de espera dessa operação, é que nós não tivemos, eu acho que nenhuma, eu lembro de, no, não lembro quem que era que tinha feito um exemplo de wait, dessa infraestrutura de wait no kernel, que estava, executando o eudiptula, eu não lembro, no telegram teve uma conversa sobre isso, mas nós não temos, não tivemos nada, acho que sobre, dentro da, do LKCamp aqui, falando sobre essa lista de espera, mas é basicamente você se cadastra numa lista de espera para quando algo terminar você é acordado, o seu processo é acordado, literalmente, é como se fosse um evento, então basicamente é isso que significa esse wait, aí você seta dentro do seu request as callbacks, a callback que você quer executar aqui, esse cara, e, então, aqui eu poderia fazer qualquer operação, só que aqui embaixo, como é um exemplo, eu falei, não, não, eu quero deliberadamente esperar pela finalização da operação, eu transformei quase que num simples, mas eu poderia ter qualquer trabalho aqui no meio, poderia fazer qualquer coisa, poderia, sei lá, putz, distanciar um driver, fazer várias coisas, mas eu não queria, eu só queria esperar, então a hora que eu espero, vai acontecer, aí depois, exatamente a mesma coisa, eu faço a reinstance, essa questão, porque mudou o buffer no SG, eu reinicializo o meu wait, e assim vai funcionando, então basicamente essas são as chamadas que alteram, que mudam, essas três, ou essas duas, mais, essas duas, mais, esse crypto alg aqui na frente, do resto é exatamente igual ao, ao síncrono, então é bem, bom, obviamente, dê a callback ali em cima, você pode fazer o que você quiser, mas do resto é isso, e o resultado, vai ser, vai dar o, a criptografia funcionar, a criptografia vai ser diferente, porque cada vez que roda é diferente, mas, por causa da criptografia, mas é, basicamente isso, então, alguma dúvida? Gente, a gente tem que falar, ou ele fica, ele tá traumatizado já, o tanto de vezes que caiu, não, não, mas, é uma coisa, que eu acho interessante, aí, quem tiver, dúvidas a mais, como fazer outras coisas, e, se você for tentar fazer um outro exemplo, com um outro algoritmo, é, basicamente, você conhecer o algoritmo, tipo, vai entrar na Wikipedia, ver quais são os parâmetros de criptografia dele, daquele algoritmo, que você precisa, mas vai ter que dar uma caçada, né, tipo, dentro do código do kernel, ver alguma coisa diferente que é necessária passar, alguma outra macro, basicamente, você, deixa eu ver aqui uma coisa, aqui dentro, até que tem bastante coisa, dentro do documentation crypto, se você quiser, por exemplo, igual, até isso, SK Cipher, é, grandes coisas, hum, ok, se vocês entrarem dentro do site, do kernel.org, barra doc, barra latest, barra blá blá blá, lá vai ser melhor, porque o RST vai, aquele temido momento em que toda a documentação que você tem são headers, é, mas, cara, pior que os pessoal de cripto, o mantenedor de cripto, ele é professor na universidade na China, e, cara, ele escreve, os headers, para você ter noção, deixa eu ver se eu dou a sorte de abrir um header de verdade, né, peraí, o cara escreve bastante nos headers, por exemplo, aqui, SK Siphon, ó, todas as funções tem esse header, explicando o que está acontecendo, então, tipo, por mais que às vezes não seja tão, à primeira vista, você não entende, putz, the block size, tá, mas que block size significa, mas se você for ler no código, você vai ver que tem dicas, sabe, isso aqui é só o header, se você abre o código que implementa, o, esses, essas funções, essas definições, as naturas, essas funções, você vai ver que dentro do código também está bem documentado, então, eu confesso que, boa parte, eu aprendi lendo, esses, essas documentações do header, o cara é bem, é basicamente um cara só, é o Herbert Chu, ele é o cara que, quem começou foi a galera de networking, porque eles precisavam para a área deles lá, mas esse Herbert Chu assumiu, fez um trabalho muito bom, então, a documentação, dentro do código, eu posso dizer que, tipo, cara, é razoável, não é um, e o código que ele escreveu é muito bem escrito, assim, é bem modularzinha, você não, você demora um pouco, por causa da terminologia de criptografia, você demora um pouco para entender às vezes, mas, uma vez que você pega essa terminologia mais básica, que é do que eu passei hoje, você vai embora. É interessante isso, porque, assim, todo início é difícil, de qualquer coisa praticamente, mas é interessante isso, porque, tipo, quando você está estudando alguma coisa mais, user space, digamos assim, geralmente você está procurando conteúdo em artigos, em sites, em vídeos, em uma documentação mais organizadinha, do agulho bonitinho, mas quando você vai descendo, as coisas, vai mudando o jeito de aprender, o jeito de buscar, onde que você busca informação, onde que é mais prático você buscar informação, é interessante isso. Isso, infelizmente, eu falo infelizmente, porque, putz, até hoje eu sofro, sabe, eu sou relativamente novo, sabe, eu comecei a trabalhar com o Kernel, diretamente, oficialmente, agora, em 2017, tipo, três anos, então, antes eu já conhecia um pouco mais de livros, aqueles livros básicos, que todo mundo, acho que conhece, que já viu, pelo menos uma vez na vida, mas tudo, a respeito do Kernel 2.6, o Linux Device Drivers, Kernel Development, tipo, tudo o Kernel 2.6, mas, cara, eu, assim, eu comecei a aprender mesmo o Kernel, quando eu peguei, o que eu mais gosto, é o Linux Kernel Development, do Robert Love, para mim, ele é o mais, eu acho melhor, o LDD, que é o Linux Device Drivers, é muito denso, eu acho, muito técnico, e esse do Robert Love, ele dá uma, uma discutida, uma historinha, pá, aí você pega, eu comecei, literalmente, a testar, eu comecei, tipo, assim, ele falou que é assim, né, como que eu faço, então, para alocar uma memória compartilhada, aqui, entre dois, entre uma, ou melhor, ele levantar um processo dentro do Kernel, aí eu fui testar, putz, a interface já mudou, né, porque estou no Kernel 4. qualquer coisa, na época, ou melhor, 3.1 coisa, nem lembro, aí, e o do Lino, que era o 2.6, ou 2.5 até, aí, tipo, eu comecei a me bater nisso, sabe, foi quando eu comecei a, 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 a batucar teclado no Kernel, que eu comecei a ver, porque se ficar lendo, 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 é um, é, tipo, esses dias eu estava vendo um cara comentando, é engraçado, foi até interessante, tipo, é o, é a síndrome do tutorial, tipo, o cara chamou, que é aquele negócio que você vive no tutorial, mas você nunca faz nada de fato, então, a partir do momento que eu só comecei, a aprender, quando eu comecei a largar o tutorial, de ler blog da galera, de, tipo assim, ó, blog ajuda você a pegar pontos específicos, ela te ajuda muito, mas, quando você, a primeira vez que eu fui ver, tipo, igual, eu fui instanciar uma thread do Kernel, um cat thread, para fazer um processo em paralelo, e, tipo, putz, a interface mudou, tá, e aí, qual que é a interface nova? Aí, eu tive que dentro do código, porque não existia documentação nenhuma, igual você falou, documentação, é basicamente o próprio código, que isso é muito complicado, se você não souber um pouco do C, aí você vai lá dentro, você olha, tipo, hum, tá, eu sei que esses parâmetros mudou, mas o que é esse parâmetro? Aí, você vai para outro lugar, é tipo Wikipedia, sabe, você entra na Wikipedia, você fica 200 anos lendo Wikipedia, se você deixar, isso que me fez entender, sabe, foi desse jeito que eu, comecei a realmente aprender. É, no geral, você tem que pôr a mão na massa, se você quer aprender, é, quando você vai cair, assim, no nível de abstração, parece que você tem que pôr muito mais a mão na massa, sabe, é, se você tem problema de tempo, é complicado, Pois é. Confesso. Eu entendo, por exemplo, a galera que fica falando que, ai, ser, ser mais, mais, é difícil, porque os caras querem, tipo, criar um aplicativo em uma semana, saca? É, eu entendo. O, 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 é outra coisa, eu acho, o, 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 casinha. Opa, tá me escutando agora? Sim. Então, tirando-se mais e mais da jogada, porque envolve muitas outras coisas, pra mim, o ser é o contrário, é o contrário de difícil, é hiper fácil, é hiper simples. É simples. é fácil de entender. O problema do ser, é que tá na sua mão fazer tudo. Ponto. Então, a linguagem não é difícil, o problema é você entender os conceitos que envolvem, e você desenvolver o que você precisa. Tem que entender muito mais coisas. É. E tem também esse lance, que nem, eu tenho um problema com o QT. Que QT, dá pra você fazer muita coisa, muito rápido em QT, com muita facilidade, só que você entender o QT, é uma outra parada. Porque, tipo, ah, pra você fazer a parada, você consegue fazer a parada, mas você tem que instanciar, você tem que criar a sua classe, a partir daquela outra ali, ou então você não vai ter compatibilidade com a API ali, e você não tem muita ideia, de como funciona o back-end da coisa, e às vezes você usa algum tipo novo, e aí do nada você tá trabalhando, você tá recebendo ali um valor, que você não sabe por que que tá recebendo aquele valor, vai ter coisa ali no meio que você não sabe pra que que serve, vai ter coisa ali que você não sabe o que que tá chamando. É. Esse é um dos problemas que eu vejo da abstração, sabe? Quando é muito abstrato, você peca, você tem que, é um trade-off, né? Você tem que jogar o lado do entendimento, um pouco do lado, acreditado que quem fez a abstração estava certo, fez a abstração de forma correta, não existe um bug ali dentro, o que é muito impossível, porque são seres humanos escrevendo aqueles códigos, e você simplesmente entende a solução que você está querendo criar. Mas, como aquilo funciona, ou você é um cara entusiasta, autodidata, que tenta entrar no meio do caminho, ali no meio do QT, por exemplo, que QT é monstro, literalmente, o C++ já é um monstro, digamos, em termos de quantidade, de abstração, o QT coloca mais coisa em cima, então, aí você tem que ver, eu quero entender o QT, ou eu quero fazer a minha solução. É um dos trade-offs, né? Só atrapalhar um pouco aí, mas, eu acho que, como não tem mais perguntas sobre cripto, acho que a gente pode parar a gravação, Nicolas. Uhum. Percez. Percez.